E agora vamos de novo ao vivo com Albert Silva, que está lá na sede do SIG, né? A Polícia Civil deflagou a operação hoje na manhã e o Albert tem mais detalhes, inclusive, já com o delegado titular, Cavanha. Albert, é com você. Bom dia novamente. Bom dia, Israel. Bom dia pra você que está acompanhando o nosso RCN e Notícias nessa manhã de terça-feira. Operação em andamento, Operação IG, coordenada pela SIG aqui de Três Lagos, juntamente com a Polícia Civil lá em Andradina. Doutor, bom dia. A operação continua, né? Está em andamento ainda. A gente já viu aí muita movimentação de viaturas, né? Que começou hoje pela manhã. Conta um pouquinho como é que foi, como é que está sendo essa operação. Bom dia. Bom dia. A Operação IG é desencadeada aqui pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Três Lagos, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Militar Ambiental de Três Lagos, Polícia Federal e Polícia Civil de Andradina, do estado de São Paulo. Contando também com o apoio da Polícia Civil de Água Clara e Selvira. Ela é coordenada aqui pela SIG. Trata-se de uma investigação de aproximadamente quatro meses aí de combate, de repressão ao tráfico de drogas. Foram, ao final dessa investigação, representamos por mandados de busca e apreensão em imóveis, em alvos, aqui na cidade de Três Lagos e na cidade de Andradina. Então, hoje pela manhã, foi deflagrada a operação com todas essas forças policiais para o cumprimento dos mandados e eventuais prisões em flagrante, como já ocorreram, e apreensões de drogas. Já tem pessoas presas aqui então, né, doutor? Pessoas presas aqui em Três Lagos e em Andradina também já tem pessoas presas. E aí também alguns entorpecentes ali, é isso? Olha, foi uma quantidade considerável de droga apreendida, especificamente uma das apreensões, uma grande quantidade de crack, volumosa mesmo. Então, veículo furtado, recuperado. Então, a operação até o momento está bastante positiva. Bom, aí é muito cedo ainda, né, porque vai continuar essa operação ainda o dia inteiro, para no final da tarde a gente ter um balanço, né, doutor? Mas a polícia está na rua, né? Sim, todas as equipes estão na rua, como eu disse para você, todas as equipes de toda a regional da Polícia Civil de Três Lagos, as equipes da Polícia Militar, da Polícia Militar Ambiental, da Polícia Federal e lá de Andradina. Então, é um grande aparato policial, viaturas, homens, cães, cães farejadores. Então, ainda tem um longo caminho ainda, durante o dia hoje, até finalizar todo o resultado dessa operação. O senhor tem alguma informação lá de Andradina? Sabemos de apreensões de droga lá, prisões em flagrante, mas não nada específico ainda do ponto de vista de final, né, resultado final. Obrigado. Bom, eu conversei aqui com o doutor Cavanhas, no finalzinho da tarde a gente já deve ter um balanço de toda essa operação, né, doutor? A gente vê que tem uma grande movimentação aqui de todas as polícias aqui de Três Lagos, né, e a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível, né? Sim, é o nosso objetivo, aí para, sobretudo, para retirar do convívio social esses indivíduos que praticam a traficância, tirar da disponibilidade aí aos vários entorpecentes, a grande quantidade de entorpecentes, e dessa forma trazendo aí paz e tranquilidade para a sociedade de bem Três Lagoense e lá do município de Andradina.